Laro, eixo, sete cadeiras Laro, eixo É o eixo poderoso, é o eixo formoso Morador de cemitério, ele é sete cadeiras É o eixo poderoso, é o eixo formoso Morador de cemitério, ele é sete cadeiras Com a sua naranada, a sua chegada Você é de caveira, terra, terra, terra E não tem medo de nada Com o seu olhar de ouro Esse eixo é eterno, não é culpa, não é mal Seja que ouro o inferno, é olho ou coroa Tem de imponente, sai de caveira, terra, terra Com o seu eixo poderoso, é o eixo poderoso O eixo formoso, morador de cemitério, ele é sete cadeiras É o eixo poderoso, é o eixo formoso Morador de cemitério, ele é sete cadeiras Com a sua naranada, a sua chegada Você é de caveira, terra, terra, terra E não tem medo de nada Com o seu olhar de ouro Esse eixo é eterno, não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa Seja que ouro o inferno, é olho ou coroa E perdido, imponente, sai de caveira, terra, terra, terra Com o seu eixo poderoso, é o eixo poderoso Para o eixo, sete cadeiras Para o eixo O eixo poderoso, é o eixo poderoso, é o eixo poderoso